Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, esse Cobot 2012 1.4, completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal, vem comentando no TikTok, comentando no Instagram, família, de verdade. Acabamos de encontrar no Feirão e já estou mostrando primeira mão pra vocês. É um Cobot LS naquele jeito, família. E o principal é agora, é a pergunta, cuida! Qual o valor do carro, família? Família, 27 mil reais, você leva pra casa esse Cobot topado. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo nosso canal. É o 9, 8, 7, 7, 5, 27, 7, 8, 7, 7, 5, 27, 7, 1. Se interesse, só esqueça tudo e chama o nome. Tamo junto e vamos que vamos! Família, que coisa linda! Ó, a família mais inscrito do canal. Muito obrigado de coração, lá de Morena, né? Tamo junto, viu? Satisfação. Júnior de Morena. Júnior de Morena. Júnior, tamo junto, viu meu irmão? Deus abençoe, viu? Família, Montana 2017 1.4 naquele modelo. Pra vocês aí, família, que tem interesse, vem pedindo no canal, vem comentando no TikTok, comentando no Instagram. Acabamos de encontrar o Feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2017 é o ano 1.4, motorização, família. É um carro utilitário, é um carro pra trabalho, família. Pra vocês aí, que estejam à procura desse tipo de carro aqui no canal. Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor. Ó lá, família. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo emo. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro tá na cara? 44.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, esqueça tudo e chama o home. É o 986293228. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Esse é a Gabi 20 Sedan. Gabi 20S 2019 naquele modelo. 1.0 completo de tudo. O Domo tava questionando. O Cleiton carro tá um pouco sujo, família. A gente sabe que a gente tá essa noite mesmo. Acabou de chover aqui no Feirão. Esse é besteira, gente. Sujeira assim. A aparência aí é besteira, família. Família, 2019 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo é completo de tudo. Tá naquele modelo, família. Pra vocês aí que tem interesse. Se pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção no interior dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro? Mas, irmão, qual o valor do carro? 52 mil. Você leva pra casa esse HB 20S. Topado 2019 pra sua garagem. Vamos deixar o contato. É o 9? 9.666. 9.666. 6.3.9.7. 6.3.9.7. Se interessar, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Minha família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa S10 2013 é o ano. 2.4 motorização, minha família. Isso aqui é um sonho pra muita gente. Mas também tem muita gente que diz. Ô, Cleiton, mostra carro inferior. Carro de menor valor. Tô começando agora, família. Nunca desacredite de você, família. Nunca pare de sonhar. Um dia a sua hora vai chegar. Se você tá fazendo o correto, trabalhando honestamente, primeiramente, honrando a Deus, obedecendo aos seus pais, pode ter certeza. Olha lá, mais inscritos do canal. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado de coração. Você é de onde? Olha lá, família. Tamo junto. Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Família, sem mais delonga. Tá fazendo tudo isso que eu falei. Pode ter certeza que a sua hora vai chegar. Isso aqui, família. Você tem um Deus que para ele nada é impossível. Família, continua focado. Continua trabalhando aqui um dia. Eu quero ver vocês desfilando aí com uma nave dessa aqui no ferocleto. Conseguir realizar o meu sonho. Família, 2013 é o ano. 12.4 motorização. O mesmo é flex. Família, dá uma atenção no pneu desse carro. É tudo zero, família. Para vocês aí que estejam em procura de S10 topada naquele modelo. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão para vocês. Minha família. Eu vou mostrar o interior do carro. Para que vocês possam ver melhor. Para vocês aí que tem interesse em comentando. Vem pedindo aqui no canal. Acabamos de encontrar o feirão. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 83 mil. 83 mil. E se você tiver uma moto. Queira pegar esse carro. O homem faz negócio. O homem faz qualquer negócio aqui com você, família. Gostou do carro? Entre em contato com o homem. É o 9? 9-7-27-7-2-3-5. 9-7-27-7-2-3-5. Deleção, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra. Essa é a EcoSport 2013 2.0. Completa de tudo, família. Para vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro. Vem pedindo, vem comentando aqui no canal do povo. No canal da família. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão para vocês. 2.0 motorização. 2013 é o ano, família. Eu vou mostrar o interior do carro. Para que vocês possam ver melhor. Para vocês aí que estejam em procura de SUV, né? Acabamos de encontrar no feirão. E já estão mostrando. Primeira mão para vocês. E não esqueça, minha família. Sempre que vier comprar um carro. Independente se esteja em uma loja, em um feirão, em uma feira de carro. Sempre levar o mecânico de sua confiança. Eu estou aqui trazendo o meu conteúdo. Trazendo o meu trabalho. Ajudando o dia para que vocês possam realizar o seu sonho. Então, já deixa o like no vídeo aí, família do canal. Para fortalecer o nosso trabalho. E só vamos. 13 é o ano, 1.4 motorização. E o principal é agora. Olha, irmão. Vamos lá no carro. 42 mil. Vamos deixar o contato. É o 9. 8303. 0981. Se interessou, família, para esse tipo de carro. Esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto. E vamos. Que satisfação. Mais inscritos do canal. Os amigos, né? Inscritos do canal. Sempre está acompanhando o nosso trabalho. Com certeza. Olha lá. Assistindo, né? E ontem eu assisti uns 10 vídeos. Olha lá. A semana todinha aqui. A semana todinha assistindo o nosso trabalho. E através dos nossos vídeos, o senhor veio e já realizou o sonho hoje, né? Comprei o carro. A família já realizou o sonho. Já comprou essa meriva topada. Família, isso pra mim não tem preço. Eu fico muito feliz quando eu vejo as famílias conseguindo realizar o seu sonho, né? Eu acredito que o maior sonho do brasileiro é poder um dia ter uma casa, né? Ter um carro da hora. Isso não tem preço, não é, irmão? A gente batalha tanto, né? Pra conseguir nossos objetivos. Eu fico muito feliz. Quando chega no tempo, o papai disse, ele nos surpreende, né? E eu fiquei muito feliz. E poder ter visto vocês aqui realizando o sonho aqui no feirão, levando esse carro topado, esse carro da hora, que é um Meriva 1.2008. Família, é um carro família, como eu costumo dizer. É um carro espaçoso, um carro muito bom, viu? Pra vocês aí. Quer realizar o seu sonho? Então, família, é só seguir nós aqui no Instagram. Seguir nós no TikTok. Se inscrever no meu canal no YouTube, quem não é inscrito. Faça como o nosso amigo. Como é seu nome, irmão? É Antônio. Faça como o nosso amigo Antônio. Assistiu o nosso trabalho e conseguiu realizar o seu sonho. O seu Antônio, Deus abençoe em sua vida. Muito obrigado de coração. Que é um sucesso que Deus lhe deu. Que você me oferece. Amém. Muito obrigado. Tamo junto. E vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra. Esse Foxy 2009 1.0 naquele modelo. Família, pra vocês aí. Quer comprar um Foxy da hora? Acabamos de encontrar a nave aqui no feirão da Jona Bezerra. Família, dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. 2009 é o ano 1.0 motorização. Família, eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Família, pra vocês aí que estão nos assistindo agora. Já deixa o likezinho aí, família. Pra não esquecer. Deixa o like. Pra fortalecer o canal. Muita gente tá assistindo o nosso trabalho. Tá deixando de deixar o like. Não custa nada de graça. Então, família, dá moral pra gente. Que a gente tá representando vocês por aqui. Família, R$19.900 você leva pra casa. Esse Foxy 2009 papado pra sua garagem. Eu vou deixar o contato caso é de interesse. Fala que vem pelo canal. É o 98482 1449. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos aqui comigo. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no ferrão da Jana Bezerra. Mais inscritos do canal. Rapaziada representando. Tamo junto, Thiago. 2015 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo é completo de tudo. Tá naquele modelo, família. Pra vocês aí que querem realizar o seu sonho. Acabamos de encontrar a nave, viu? 15 é o ano. 1.0 motorização. E o valor tá na cara. 27 mil reais. Minha família, o homem vindo, o homem troca, aceita cartão. Pega carro e fere. Família, é uma loja, viu? É o Nino Veículos. Que sempre vem representando aqui no canal. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. 27 mil reais. Você leva pra casa essa nave. Topada pra sua garagem. Meu amigo Nino. Vamos deixar o contato. Pra que o pessoal de casa possa entrar em contato. É o 9... 8482 1449. 8482 1449. Família, comenta bastante nesse vídeo aí. Porque nosso amigo Nino vai providenciar uma promoção topada pra vocês. Só cuida. Olha que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa Palio e Candy 2009. 2009 é o ano. Opa aí, qual é a motorização do carro? 1.4 motorização. 2009 é o ano, família. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 1.4 2009 naquele modelo. Família, dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservada pelo ano. E o melhor de tudo é o preço. 26 mil reais, minha família. Isso mesmo. 26 mil reais. Você leva pra casa essa Palio e Candy 1.4 2009 topada. Pra sua garagem. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservada pelo ano. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro? 26 mil, família. Opa aí. Vamos deixar o contato. Pessoal de casa ligar o 9. 8551 0738. Se interessou, família. É só chamar o home. Tamo junto. E vamos que vamos. 8551 0738. Tamo junto. Fala, minha família. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Esse Fiat Palio Fire 2002 1.0. Naquele modelo, família. Pra vocês aí que tem interesse em suplicar. Vem pedindo no canal. Vem comentando no TikTok. Comentando no Instagram. Então, cadê o Fiat Palio Fire do Feirão do Jona Bezerra? Família de verdade, viu? Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.0 motorização. 2002 é o ano. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro tá na cara, família? 8.999. Você leva pra casa. Esse Fiat Palio topado pra sua garagem. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. 8.999. Você leva pra casa. Esse Fiat Palio pra sua garagem. Família, eu vou deixar o contato do home. Casa de Interesse. Fala que vem pelo canal. 9.7109. 0406. Se interessou, família? Esqueça tudo e chama o home. Tamo junto. E vamos que vamos. Isso é Feirão de Jona Bezerra. Recife, Pernambuco. O melhor que tá dentro. Tamo junto. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Esse Fiesta 2008 1.0 naquele modelo. Família, pra vocês aí que quer realizar o seu sonho, quer comprar um carro, família? Um carro espaçoso 1.0. Acabamos de encontrar o Feirão. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Família, dá uma atenção no interior dessa nove. Muito show de bola. Pra vocês aí, família, que tem interesse. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. 14.900 reais. Você leva pra casa esse Fiesta Sedan. Tomado pra sua garagem. Se interessou, esqueça tudo e chama o home. É o 986293228. Tamo junto e salvamos. Família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Essa picape é o Fiat, né? 147. Só que ele é carroceria, família. Pra vocês aí que tem interesse nesse pre-carro. Vem comentando aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. Cleiton, cadê os carros utilitários do Feirão da Jona Bezerra, família? 85 é o ano. 1.0 motorização. Pra vocês aí, pediu no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. Dá uma atenção, família, no interior desse carro. Muito show de bola. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 11 mil reais, família. 11 mil reais. Mas tem conversa, né, irmão? Tem conversa no preço, família? Eu vou deixar o contato do home. Caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 983228252. Família, se interessou, esqueça tudo e chama o home. Tamo junto e vamo que vamo. Ah, família. Que satisfação. Mais inscritos do canal. O pessoal lá do Cidade da Bajara chegou aqui no Feirão da Jona Bezerra pra nos dar moral. E aí, assiste mesmo? Gosta do trabalho? Fala, família. Fala, família. Isso não tem preço. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa, família? Fala, pra família. Fala, isso não tem preço. Tamo junto e vamo que vamo. Família, tamo aqui com o nosso amigo Israel, que sempre tá aqui no Feirão da Jona Bezerra, trabalhando honestamente, tentando levar seu sustento de cada dia pra sua casa. Pra vocês aí, comprou um carrinho no Feirão, tá faltando lanterna, faltando tapete, é só entrar em contato com o home. É o 9... 89689683. 89689683. Família, se interessou, quer fortalecer o home, dá uma ligada pra ele e fecha negócio. Israel, tamo junto e vamo que vamo. Que vamo, hein? Muito obrigado. Família, acabamos de encontrar essa nave aqui no Feirão da Jona Bezerra e eu vou como pro irmão Marco do Pouco. Eu vou naquele modelo, família, pra vocês aí, quer realizar o seu sonho, então vem comigo e só vamo. Marcha, cuida, minha família. Isso é Feirão da Jona Bezerra e Recife, Pernambuco. Dá uma atenção na máquina do home. Isso não tem preço. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, minha família. Tamo junto e vamo que vamo. Isso é Feirão da Jona Bezerra e Recife, Pernambuco. O melhor que tá tendo. Dá moral pra gente. Compartilha nosso vídeo pra fortalecer nosso canal. que a gente tá por aqui naquele jeitão, naquele modelo. Família, acabamos de encontrar aqui no Feirão essa nave, minha família. E já estou mostrando primeira mão pra vocês. O trânsito parou, irmão. E o valor do carro, quanto é? Tô pedindo 3 mil pra começar. 3 mil reais, minha família. Bota preço nessa nave. Fala que vem pelo canal. E salvamos. Cuida da moral pra gente no TikTok, no Instagram e no YouTube. Salvamos. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui, ó. Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Tchau.